Um levantamento feito pela empresa de pesquisa energética estima que a matriz elétrica brasileira terá alta na participação das energias eólica, solar e gás natural nos próximos 10 anos, enquanto a geração de hidrelétricas deve cair para menos da metade. A energia hidrelétrica é a principal fonte da matriz brasileira. Hoje é responsável por quase 56% da energia gerada no país. Mas em 10 anos, a previsão da empresa de pesquisa energética vinculada ao Ministério de Minas e Energia é que essa participação caia para quase 47%. Outras fontes devem ocupar esse espaço. A energia eólica é a que mais se destaca, subindo de 15% para 17%. No mesmo período, a energia solar deve saltar de 3% para quase 6%. As usinas térmicas mais que dobrarão a participação no sistema. E a nuclear deve passar de quase 2% para 2,5%. Apesar de maior participação de geração a gás, a energia brasileira será mais de 85% renovável. Tem sido necessário reduzir essa participação das fontes fósseis e, com isso, procurar que as chamadas fontes intermitentes, aquelas que não estão disponíveis o tempo todo, como a solar fotovoltaica ou a eólica, a energia dos ventos, possa cumprir essa função de assegurar a disponibilidade de energia elétrica para a população brasileira. Nesta sexta, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, participou do lançamento do Plano Decenal de Expansão de Energia, documento que apresenta perspectivas de investimentos para o setor até 2034. O setor de energia elétrica é o segundo com mais recursos previstos, atrás apenas de petróleo e gás, e deve receber quase 600 bilhões de reais em investimentos neste período. O ministro defendeu a conclusão das obras da usina nuclear Angra 3 ao destacar a importância da central para a transição energética do país. As obras foram iniciadas em 1981 e já foram paralisadas várias vezes por conta de custos altos. O governo prevê que a conclusão da usina ainda vai custar quase 20 bilhões de reais. Nós temos que olhar a cadeia nuclear, além de Angra 1, Angra 2, e aquele monzoléu que nós vamos deixar de ser e Angra 3, que nós temos que terminar. Nós temos que olhar a cadeia, já olhando os pequenos atores nucleares, num país transcontinental como o Brasil, não há solução para energia limpa e renovável sem essa fonte energética. Nós temos que olhar a cadeia, já olhando os pequenos atores nucleares,